Seu Cornélio, com licença. Diga, Chicão, diga. Pois não. Eu poderia dar uma palavrinha com o senhor? Olha, Chicão, se for rápido, tudo bem. Porque eu estou com uma trouxa de roupa aqui pra egomar. Aliás, Chicão, você tem mais roupa do que eu, viu? O que é isso, seu Cornélio? Besteirinha só, né? É, eu tô vendo aqui as besteiras. Só roupa de marca. Por falar nisso, Chicão, roupas caras? Como é que você consegue, já que você não trabalha? A dona Gilda, né, seu Cornélio? Como é que é, Chicão? A dona Gilda me orienta a aproveitar as promoções. Ah, sim. A Gilda é muito boa nisso, de pesquisar. É. Mas, Chicão, diga, o que é que você quer? Sabe o que é, seu Cornélio? Eu queria o carro do senhor emprestado. Chicão, eu tô ficando é velho, não é doido, não. Mas o que é que é isso, seu Cornélio? Eu dirijo muito bem, o senhor sabe. É, eu tô vendo aqui que realmente você dirige bem. Bem mal. Já viu o tanto de multa que tem? Foto-sensor, atravessar sinal vermelho, parada não obrigatória. Foi só um descuido aí. Ah, descuido, é? E aquela multa que você levou em frente ao motel? Vixe! Tem um monte de multa em frente ao motel. Chicão, você sabe que ali é a porta de entrada e saída. Você não pode estacionar ali, Chicão. Você é muito teimoso. Por esses e outros motivos, Chicão, eu decido. Você não vai ter o carro emprestado. Pronto. Cornélio, eu estou ouvindo essa conversa daqui. Eu não queria me intrometer, mas eu não posso ficar calada. Como assim, Gilda? Cornélio, pode emprestar o carro ao Chicão e não se preocupe que eu vou com ele. Eu indo com ele, eu boto ele no zeixo. Eu fico orientando ele o que é certo e o que é errado. Ele não vai se precipitar na direção porque eu não deixo. Inclusive, se ele precisar, eu passo até a marcha. Eu sou experiente. E dona Gilda, viu, seu Cornélio? Passa a marcha como ninguém. Ah, gente, tá vendo? Por isso que é bom ser casado com uma mulher tão perfeita que nem a Gilda. Toma aqui, Chicão, a chave. Ô, seu Cornélio, o senhor é gente boa demais, ó. Muito obrigado, hein? Ah, Gilda, de olho no Chicão, hein? E quem foi que disse que eu não vou ficar? Ele é um chifrudo apaixonado Ele é um chifrudo apaixonado Ele é um corno calado